Olá amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para falar agora desta vez da Laracna, a Grande Aranha. Este vídeo foi pedido pelo mesmo grupo de pessoas que queria saber sobre a Ongoliant. Então vamos lá! Christian Crisley, Thiago Pontes de Moraes, o 1504 Swan, Kelvin Farias, Lucas Rodrigues, Lohan dos Santos, Lud Philippe, Felipe Simões, Rafael Pesuol, grande abraço Rafa, o Cleidson Medeiros, Hugo Popay Sangrento, o Alan Santos e o Fábio Costa. O assunto das Aranhas é muito extenso, então já teve o TT da Ongoliant, agora a Laracna, e ainda vai ter um terceiro que eu vou falar no final do vídeo. Mas vamos lá! Vamos começar pelo nome. Lembra que sempre a gente começa pelo nome, porque o Tolkien tinha muita ligação com a raiz dos nomes, os significados e toda a questão da filologia. Quando o Tolkien estava escrevendo os capítulos finais do livro As Duas Torres, do segundo volume da trilogia do Senhor dos Anéis, ele e o Christopher Tolkien se correspondiam muito por carta, porque o Christopher estava servindo na Segunda Guerra Mundial, ele era da parte da Aeronáutica Britânica. Então eles se correspondiam muito, e essa carta inclusive está no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Você pode conferir a resenha aqui. A resenha desse livro é o TT número 33. Neste livro nós temos a carta de número 70, onde o Tolkien indaga o Christopher se ele acha que o nome da Laracna seria bacana, porque em português a gente chama de Laracna, mas o termo correto, o original em inglês é Shilob. Shilob quer dizer she é ela em inglês, e lob é uma palavra arcaica para aranha, uma palavra em inglês antiga para aranha. Então fica ela aranha, se você fosse traduzir ao pé da letra. Então até ficaria legal, ela aranha. Mas eu acho que o termo em português foi muito feliz, ficou super legal, porque ficou ela mais aracnídea. Então nós temos ela mais aracnídea, laracna. Tiraram o E aí. Ficou bem legal, eu gosto bastante dessa versão do nome. Mas vamos lá. Na carta de número 70, o Tolkien estava escolhendo o nome, né? E ele falava que, apesar de simples, esse nome lhe trazia uma sensação de náusea. E ele sempre queria que quando falasse de Laracna fosse uma sensação de náusea, de enjoo. E isso fica bem evidente nos capítulos das Duas Torres, em especial no embate do Sam com a Laracna, né? E ele se refere à Laracna como uma monstruosa criatura aracnídea. Após ter decidido o nome, nessa troca de cartas com Christopher Tolkien, o Tolkien então abandonou a primeira opção, porque a primeira opção era chamar Laracna de Ungoliant. Ele ia reaproveitar o nome da personagem que já existia nos primeiros rascunhos do Silmarillion. Porque Ungoliant já é muito antiga, remete lá no 1916, 1914. Na verdade, em 1914, Ungoliant já existia. Então ele resolveu manter o nome de Ungoliant para eventual publicação do Silmarillion, e escolheu essa Laracna, fazendo com que a Laracna fosse uma das crias de Ungoliant. Mas nós vamos falar ainda sobre isso. Temos outros nomes que são ligados à Laracna. Os orcs da torre de Kirith Ungol chamavam ela de Nobre Senhora. E o Sauron chamava ela de Minha Gata, um apelido carinhoso que o Sauron colocou nela. Para quem não acredita, isso aí está nas duas torres, é só chegar lá e ler. Quem se lembra do que eu falei no TT da Ungoliant lembra que Ungol, em Sindarin, quer dizer, Aranha. Então quando nós falamos Kirith Ungol, nós estamos falando que Kirith é Passagem. Ungol Aranha então é Passagem da Aranha, o Caminho da Aranha. Vocês lembram que no TT 91 o Sérgio fala de várias pronúncias, né? E eu também falei de uma pronúncia em específico no TT 23. Para você que é iniciante, você vai gostar desse TT. O TT 23 e o 21 tem muitas dicas para iniciantes. Em especial no 23 eu falo que para a letra C, a gente tem que falar como K. Então é Kirith Ungol. Você lê, você escreve Sirith, mas se lê como som de K. Porque no começo da mitologia do Tolkien, todas essas palavras que tinha C, na verdade, elas eram com K. Então você fala Kirith Ungol, o som. Tá bom, pessoal? Então nós temos a Passagem da Aranha nessa Kirith Ungol. Antes de continuar falando desses nomes, que tem outros nomes atrelados à Larachna, eu quero mostrar para vocês aqui essa imagem do Ted Nesmith. E é onde ele enfrenta a Larachna, portando aqui a ferroada numa mão, e a luz de Yarendil, o frasco de Galadriel na outra. E aqui está a escadaria. Acho muito legal essa imagem, assim como todos os trabalhos do Ted Nesmith. Aqui a gente encontra o Frodo envolto naquelas teias dela. Então fica a dica para vocês conferirem o portfólio do Ted Nesmith. Continuando os termos, então, nós também temos o Torek Ungol, que quer dizer a Toca da Aranha, que é aquele emaranhado de túneis que o Sam e o Frodo entram e encontram a Larachna. Então aqui a gente tem uma imagem do Atlas da Terra-média. O Atlas da Terra-média também tem o TT dele, a resenha, o TT 87. Então se você não conhece o Atlas, você pode conferir aqui no TT 87, você vai saber tudo sobre eles. Uma das imagens que a gente tem nesse Atlas é justamente sobre esse Torek Ungol, que é o emaranhado de túneis que a Larachna vivia. Então ele mostra aqui a parte interna, o que tinha, o que não tinha, por onde saía, o desvio, onde o Gólum atacou o Sam, onde a Larachna picou o Frodo. É um nível de detalhamento estúpido. Inclusive ele tem aqui a proporção em pé do tamanho. Então você tem uma proporção aqui fantástica, para você saber o tamanho. E aqui mostra a encruzilhada. Vocês lembram da encruzilhada, né? Que é onde você tem até aquela estátua de um rei e tudo mais. Essa encruzilhada. Tem aqui Minas Morgul, onde eles sobem a escadaria aqui, a escada reta, aquela escada bem íngreme, a escada tortuosa. E aqui eles caem na Toca da Larachna. Olha, se vocês verem, ela é uma linha reta, é um túnel em linha reta, bem comprido, que anda em paralelo à Estrada Morgul. Então toda essa estrada que vem da Torre de Kirifungol até Minas Morgul para sair, sair de Mordor e entrar ali na região de Ithlen, você tem aqui a Toca da Larachna andando em paralelo com ela. A Toca da Larachna reta e aqui a escada fazendo uma leve curva. E aqui a gente tem a proporção dela em milhas. Então é tudo cravadinho. Ela fez muito caprichado. Ela fez em pés aqui porque é mais fácil da gente visualizar o detalhe. Mas aí, como o mapa é muito grande, ela trabalhou em milhas, que é um costume bem americano. Uma curiosidade para quem gosta de coisas grandes, a gente vive aí nesse debate do Ancalagon, do Smaug, tudo que é gigantesco. Por exemplo, esse túnel aqui da Toca da Larachna, no filme ele é rapidinho, né? Mas segundo a cronologia do Senhor dos Anéis e as missões da Karen Wynn Fonsted, que é a altura do Atlas da Terra Média, esse túnel tem mais ou menos 12 milhas. Nós estamos falando de um túnel que tem 19 quilômetros em linha reta. Mesmo no livro a gente não consegue identificar muito bem. Mas é interessante que o Sam fala que poderia estar lá dentro por horas, dias ou semanas. Então eles perdem a referência de quanto tempo eles estão lá. Então realmente deve ser muito longo mesmo. E aí a gente tinha a questão do cheiro e tudo mais, que era muito vertiginoso. Então realmente esse túnel é muito grande. Segundo os rascunhos do Tolkien de desenho, não teria esse tamanho todo. Mas na descrição do livro fica essa ambiguidade. O desenho diz uma coisa, o livro diz outra e aí no quesito de embate de informações, o livro sempre leva a melhor, né? E a Karen levou ao pé da letra as questões. Então, de qualquer forma, mesmo que não seja 19 quilômetros, é muito grande. Em outra carta do Tolkien para o Christopher, a carta de número 71, ou seja, a carta seguinte, ele fala que o desastre em Kirithium Gol foi reescrita várias vezes, sempre se desenvolvendo de forma diferente dos rascunhos preliminares. Então o Tolkien ficou trabalhando muito essa parte da Laracna. Primeiro eram várias aranhas que atacavam, depois virou uma aranha só, mudou o nome. Uma coisa muito interessante, uma curiosidade é que o Tolkien, nessa época, lia para o pessoal dos Inklinks, os amigos dele, ele lia os capítulos. E quando ele leu a Toca da Laracna e as Escolhas de Mestre Sanwise para o C.S. Lewis, o C.S. Lewis não só aprovou os capítulos, gostou muito, como se emocionou e chegou a chorar de emoção. Olha só, hein? C.S. Lewis chegou a arrepiar e chorar lendo esse mesmo trecho. Ok então, né pessoal? Já vimos o nome dela, já vimos a Toca, já vimos um histórico de como foi a escolha de certas questões ali. Então vamos falar dela agora, da Laracna em si. Se você ainda não viu o TT 131 sobre Ungoliant, eu aconselho você parar o vídeo agora, assista o Ungoliant e depois volta para cá, ok? Mas você que já assistiu, bora, vamos seguir caminho aqui. Eu vou só recapitular um pedacinho desse TT. Quando a Ungoliant foge dos Balrogs, né? Porque ela foi atacar Morgoth, os Balrogs foram atacar ela e aí a Ungoliant fugiu. Então ela saiu da região de Lamoth e fugiu aqui para a região das Ered Gorgoroth. Nessa região das Ered Gorgoroth, ela começou a se multiplicar. E essa região ficou uma região das trevas, ficou uma região bem maligna, né? E aí ela acabou sendo conhecida como Nandungorfeb. Essa Nandungorfeb quer dizer o que? Vale da morte horrenda. Lembrando que todo Nand, N-A-N, quer dizer vale. Então sempre que você vê uma Ered, como eu falei agora, Ered Gorgoroth, você sabe que Ered é montanha. E quando você vê um Nand, você sabe que é vale. Então quando a Ungoliant fugiu daqui, o Morgoth deu aquele grito, vieram os Balrogs de Angband. Aí ela fugiu para cá na Ered Gorgoroth. E aqui, entre a Ered Gorgoroth e o cinturão de Melian, nesse miolo aqui ficou conhecido como Nandungorfeb. Que aí é a região mais maligna onde tinha essas criaturas em forma de aranha. Sobre essa região, no Cimarillion, nós temos que é dito o seguinte. Pois outras criaturas nefastas em forma de aranha ali habitavam desde os tempos das escavações de Angband. E ela copulava com essas criaturas e as devorava. Bem viúva negra, né? Então, aqui nessa região, Ungoliant encontrou outros seres que poderiam ser espíritos seguidores de Morgoth em forma de aranha. Ou seres engedrados e deturpados por Morgoth para ficarem com a forma de aranha. Eu acredito que existe um mix disso daí. Então a Ungoliant chegou ali, copulou, se reproduziu e chegava a devorar os parceiros. Então daqui nós temos a origem da Laracna. A Laracna, entre aspas, nasceu nesse miolinho aqui no Nandungorfeb. Agora, nós só conhecemos a Laracna lá em Mordor. Como que ela saiu lá de Nandungorfeb? Conseguiu sair do cataclisma que acabou com Beleriand e chegou em Mordor? Bom, vamos ver o que é dito no Senhor dos Anéis. É dito o seguinte. Ali morava, por muitas eras, um ser mau na forma de uma aranha semelhante àqueles que tinham outrora vivido na terra dos Elfos no Oeste, que jaz agora sobre o mar. Ou seja, está se referindo a Beleriand. Semelhante àqueles contra os quais Beren lutara nas montanhas de terror em Doriath, que era Zereth Gorgoroth. E assim encontrou Lúthien sobre a verde relva em meio a cicuta sobre o luar há muito tempo. Olha que legal. Então a gente já sabe que realmente ela veio de Beleriand, ali na Zereth Gorgoroth. E aí é dito o seguinte. Como Laracna chegar ali, fugindo da ruína, ninguém sabe, pois dos anos escuros poucas histórias restaram. Mas ela ainda estava lá. Ela que chegara antes de Sauron e antes da primeira pedra de Barador. Nunca servira a ninguém, a não ser a si própria. Olha que interessante. Então é falado que antes da primeira pedra da Torre Negra ela já estava lá. Então como Barador começou a ser construída no ano 1000 da Segunda Era, nós sabemos que Laracna já estava ali nas montanhas de Mordor pelo menos do comecinho da Segunda Era. Então ela realmente conseguiu fugir da ruína de Beleriand. Agora como ela fez isso, o próprio Tolkien fala que ninguém sabe. Então isso é um dos grandes mistérios que nós temos aí. Aqui no Atlas da Terra-média, novamente utilizando o Atlas, nós temos aqui. Ela mostra o continente aqui da Terra-média e mostra toda a migração de algumas criaturas, em especial as criaturas do Morgoth, as criaturas malignas, ela coloca em preto aqui. Então os orientais saíram daqui, então ela mostra. Por exemplo, aqui ela simula um pedaço de como ela era Beleriand e aí ela puxa uma seta aqui, mostrando o caminho que Laracna fez. Laracna. Colocando ela aqui na cadeia montanhosa de Mordor. E aqui ela fala até do Sauron. Criaturas de Morgoth, dragões, orcs, Sauron. E o Sauron vem aqui. Então mais ou menos na Segunda Era, em 1000 da Segunda Era, o Sauron chegou por aqui. Mas a Laracna já estava aqui antes mesmo do Sauron chegar em Mordor. Citando novamente o livro Cartas, você viu que a gente já citou o livro Cartas algumas vezes, o Atlas da Terra-média, a gente tem que ir somando, é um quebra-cabeça. Aqui a gente consegue reforçar a ideia que não era necessariamente uma aranha, mas sim em forma de aranha, que ela era filha de Ungoliant e que não havia aliança entre Sauron e Laracna. Olha só que legal na carta 144, que é a minha predileta, da resenha do livro do TT número 33. Na carta 144, Tolkien diz o seguinte. Ela, Laracna, é representada em as duas torres como descendente das aranhas gigantes dos vales de Nandungorfin, que é o nome original de Nandungorfed. As aranhas gigantes eram elas próprias apenas a prole de Ungoliant, a devoradora primeva de luz, que em forma de aranha, auxiliou o poder escuro, mas que no fim querelou com ele. Não há, sim, qualquer aliança entre Laracna e Sauron, apenas um módio comum." Então, Laracna e Sauron se davam muito bem. Por quê? O Sauron sabia que aquele canto ali nunca ia estar desprotegido com ela. E aí, às vezes, ele mandava um prisioneiro para ela, mandava alguns orcs. Não fazia mal. Ele tinha muitos orcs e muitos prisioneiros. Se ela comesse algum, não tinha importância, porque o fato dele não ter que fazer nenhuma vigia lá era muito bom para ambos. Então, não existia uma aliança, mas existia uma vista grossa e cada um deixava o outro quieto. Isso era muito interessante. Nas duas torres, nós temos outras informações que podemos somar com essas. Olha que legal. Por toda a volta, suas crias menores, bastardos dos companheiros miseráveis, seus próprios filhos que ela matava, espalharam-se de vale em vale, das Efelduath até as Colinas do Leste, até Dol Guldur e as Fortalezas da Floresta das Trevas. Mas nenhuma se comparava a ela, Laracna, a última filha de Ungoliant a importunar o mundo infeliz. Então, olha só que legal. Aqui, Efelduath, é essa cadeia montanhosa aqui, que fica paralela à Ifile. Então, ela está falando, o Tolkien falou em As Duas Torres, que daqui ela teve crias, a Laracna, e de vale em vale elas foram vindo até a cadeia montanhosa leste aqui e foram de vale em vale. Aqui antigamente tinha uma grande floresta, aqui agora devastado, mas antes tinha mais floresta aqui. Então, todas as aranhas filhas da Laracna foram se multiplicando por aqui, subindo e chegaram até Dol Guldur. Daí que nós temos os eventos do livro Hobbit, aqui várias aranhas espalhadas. Mas sobre as aranhas da Floresta das Trevas, eu vou fazer um TT só sobre elas. Provavelmente deve ser meu próximo TT, porque senão ia ficar muita coisa. Laracna tem muito conteúdo, mas só para vocês já terem uma introdução é... Laracna teve aqui as crias, elas se espalharam pelas montanhas aqui do leste, foram subindo de vale em vale, quando aqui não eram descampados, tinha vegetação, chegaram até Dol Guldur. De Dol Guldur elas começaram a se espalhar pela Floresta das Trevas. Agora vem um adendo legal. Vocês lembram que no TT número 11 e no TT número 13, sobre a origem dos Orcs, o Sérgio fala de diversas origens, né? Mas o que a origem dos Orcs tem a ver com Laracna? Tem tudo a ver. Porque é dito que alguns Orcs, na verdade, eram Maiar, que tomaram forma Órquica e foram se reproduzindo. Então por isso que esses Orcs Maiar e seus filhos diretos eram grandes Orcs e que viviam centenas de anos. Então nós temos que... A Laracna é tão forte, né? Fala que nenhuma era igual a Laracna. Por quê? Porque provavelmente Laracna é uma filha direta de um Golint. Então um Golint, que já era um espírito forte, provavelmente deve ter cruzado, se reproduzido com um outro espírito forte em forma de aranha e daí saiu a Laracna. E acontece que dela depois a gente tem filhas menores, mais fracas. Então por isso que as aranhas da Floresta das Trevas são diferentes da Laracna, né? São mais fracas. E a Laracna, entre aspas, é mais fraca que é um Golint. Como se o sangue fosse afinando. É o mesmo procedimento que a gente tem com os Orcs. Outra coisa muito interessante é que, ao contrário dos Lobos, barra Orcs, dos Dragões, dos Trolls e dos Orcs, as aranhas não podem ser chamadas de Crias de Morgoth. Porque, na verdade, as aranhas são Crias de Ungoliant. Olha que interessante. Então são criaturas nefastas, negras, mas que não são provenientes de Morgoth. Olha que legal. Esse cruzamento de informações, de juntar os TTs, de juntar os livros, é assim que é bacana estudar Tolkien, né pessoal? Vamos devagarzinho que aí a gente vai fazendo aquele quebra-cabeça. Durante o TT da Ungoliant e da Laracna, eu venho falando que é sempre em forma de aranha. Por quê? A descrição física é muito peculiar, gente. As aranhas de Tolkien são criaturas diferentes. Eles têm muitas diferenças das aranhas do nosso mundo real. Por exemplo, Laracna tem olhos diferentes. As aranhas, costumeiramente, têm um conjunto de oito pequenos olhos separados. Já Laracna, não. Ela tem, segundo o livro, dois grandes aglomerados de olhos com muitas janelas. Então isso lembra muito aqueles olhos de inseto. Sabe o olho de mosca? Que é um olho que tem vários quadradinhos, né? Então são dois grandes olhos com vários pequenos olhos lá dentro. Esses são os olhos da Laracna. Lembram muito de insetos. É dito que ela tinha grandes chifres e atrás do seu curto pescoço em forma de haste. Então olha que interessante. Ela, além de ter esses olhos, ela tinha chifres, tinha grandes chifres e tinha pescoço. O que não é muito comum, porque as aranhas têm aquele cefalotórax, né? Que é a cabeça junto com o tórax. E depois eles, sim, têm uma espécie de uma junção com o abdômen, que é onde elas dobram. Laracna não. Laracna tinha a cabeça, um pescoço e o resto do corpo. Então era bem diferente. Então nós temos os olhos, os chifres, esse pescoço e garras. É dito que na extremidade de cada perna havia uma garra. Então você tem aqui cada perna e ainda existe uma garra embaixo dela, como se ela andasse. Era um ser bem, bem monstruoso mesmo. Outra peculiaridade é que as aranhas costumam morder com a boca, né? Tanto que a picada são geralmente dois furos. E a Laracna, na verdade, tinha um ferrão. Então ela passava o veneno não por uma mordida, mas sim por um ferrão. Outra coisa que é dito sobre ela são as teias. As teias, além de serem resistentes, algumas eram teias negras. E a cor da Laracna não é dita no livro, mas é dito nos papéis da Biblioteca Baudelain, que vocês viram no TT do Sérgio, o TT sobre a Biblioteca Baudelain está aqui. E lá nos papéis, em umas anotações, ele fala que a cor da Laracna era negra, porém com uma certa luminosidade aqui na área da barriga, uma luminosidade pútrida. Então é bem... o John Howe aqui matou a pau nesse desenho, lembra bastante. E também é dito que tinha espinhos aqui na parte superior. Então você tem um conglomerado de olhos, tem aqui os espinhos, faltou só os chifres, tem o ferrão e não tem as garras aqui no final das pernas dela. Mas essa ilustração é o que eu mais gosto. Eu acho que o Sam está virado no Jirai aqui. Dá para ver os pés do Frodo aqui. Acho demais essa ilustração do John Howe. Outras informações interessantes são que Ungoliant detestava a luz, porém ansiava por ela. Já Laracna tem aversão à luz. Ela não aguenta a luz. Ela realmente chega a ser ferida pela luz. Isso é bem descrito com o Frasco de Galadriel. Se Ungoliant era uma antítese de Varda, a Valier, então Laracna é uma antítese de Galadriel, a senhora da luz de Eärendil. Porque inclusive o nome de Galadriel é muito utilizado tanto pelo Sam quanto pelo Frodo. Uma peculiaridade é que Ungoliant conversava com Morgoth. Vocês lembram disso no Silmarillion. E Laracna de alguma forma se comunicou com Gollum. Porque o Gollum prometeu a ela alimento novo. O Gollum passava pelo túnel dela. Agora, a única forma que a gente sabe é que ela se comunicou. Como isso foi feito a gente não sabe, porque Laracna nunca fala no livro. E sobre as aranhas da Floresta das Trevas eu ainda vou explicar direitinho como é que elas falavam e tudo mais. E o fim da Laracna? O que aconteceu com ela? Bom, vamos lá. Nas duas torres está escrito o seguinte. Laracna se fora, e se porventura permaneceu por muito tempo em sua toca, cuidando de sua malícia e miséria, e em lentos anos de escuridão se curou de dentro para fora, reconstruindo o aglomerado de óleos até poder, com fome mortal, armar mais uma vez suas horripilantes ciladas nas fendas das Montanhas da Sombra . Esta história não conta. Olha só. Então, assim como o Ungoliant, nós não temos informações. Porém, acredite-se que eventualmente ela morreu de fome ou pelos ferimentos, porque ela se alimentava muito mal dos orcs na época do Sauron. Então, antes do Sauron chegar, ela tinha bastante alimento de elfos e homens. Depois do Sauron chegou ela começou a se alimentar pouco e somente de orcs. E aí depois, com o Reinaldo do Aragorn, aquela região toda foi muito bem limpa. Então, dificilmente ela conseguia bons alimentos ali. Então ela deve ter morrido provavelmente de fome, se não pelos ferimentos do valoroso Sun. Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos Larachna. Já finalizamos as duas grandes aranhas, ou criaturas em forma de aranha, Ungoliant e Larachna. Ainda teremos um terceiro TT, o TT sobre as aranhas da Floresta das Trevas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi feito com muito carinho, como sempre. Peço que vocês curtam. Dá o joinha aqui embaixo. Comentem. Deixem os comentários aqui. E também compartilhem, porque é dessa forma que o canal vai crescendo, vai chegando em outras pessoas. Tem muita gente que fala para a gente, poxa, mas vocês não divulgam direito? Pessoal, a gente não sabe mais como divulgar. A gente faz os vídeos. Tem a fanpage, vocês vão conferir aqui tudo lá. Tem fanpage, tem blog, tem twitter, tem o Dragão Verde, que é o grupo de discussões, tem o canal do YouTube. Então, se você souber como compartilhar, como divulgar mais, chamar os amigos, por favor. E não deixe de se inscrever, se você não é inscrito ainda. Vamos bater esses 8 mil inscritos logo, hein? Se você já é inscrito, não deixe de colocar aqui o sininho, para que vocês tenham as notificações por e-mail. Ou seja, assim que sair um novo vídeo, você já vai estar com o link direto no seu e-mail. Vocês gostaram das novas thumbnails, das capinhas aqui? Quando você vai ver que vídeo que é, agora tem um nome diferente, tem uns desenhinhos. O pessoal pediu para a gente, o Matheus pediu, a Cristina Casagrande pediu também. E a gente está fazendo um esforço para ir agora, daqui para frente, todas as capinhas novas. E a gente vai fazer um retroativo também, colocando de trás para frente elas aos pouquinhos. Galera, peço que se vocês forem comprar algum livro, sendo de Tolkien ou não, comprem pela Amazon.com.br. E aí vocês pedem o link para a gente. Ah, eu quero comprar o Harry Potter, por exemplo, que é uma série que eu gosto muito. Então você vai lá, pega lá o nome do Harry Potter, coloca no inbox e manda para a gente. Porque aí a gente pega por inbox, cria um linkzinho, você vai pagar o mesmo preço que está na loja. Mas a gente tem uma comissão, porque nós somos afiliados à Amazon.com.br. Tá bom, pessoal? Peço que vocês continuem junto com a gente aí nas discussões e tudo mais. Não deixe de entrar nas nossas mídias sociais. Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço. Na Maria.